E agora, vamos falar um pouquinho sobre câncer? Você vai com a gente hoje na série, conversando sobre o câncer, entender e falar, junto conosco, um pouquinho sobre o câncer de próstata. Como é que se deve diagnosticar essa doença? A importância do diagnóstico precoce. E tem entrevista em estúdio logo na sequência. Matéria do Alexandre Mendonça. O seu Jorge levou um susto quando soube do tamanho do tumor que tinha na próstata. Vamos comparar aí um ovo de codorna, o normal, estava praticamente quase no tamanho de uma laranja. Sério? No tamanho de uma laranja já? Exatamente. Aos 71 anos, Adalto, que trabalha como advogado em Florianópolis, nunca tinha feito exame algum para saber como estava a próstata. Não, nunca, nunca, nunca. Não sentia nada, entende? Até 71 anos, quando detectou o problema, eu nunca sentia nada, entende? São duas histórias bem diferentes, mas que dependeram de um mesmo tipo de exame. Ele nunca havia pensado em fazer o exame do toque, mas quando começou a ter problemas para urinar, foi obrigado a fazer. Como, por exemplo, se você urina várias vezes, é um negócio preocupante. E quando você começa a sentir dor no canal da ureta, cara, é mais preocupante ainda. Naturalmente, o tecido prostático, ele apresenta aumento no decorrer dos anos. E nos momentos iniciais, ele é praticamente assintomático. Ou seja, o homem não tem nenhum sintoma. A partir do momento que essas células vão sofrer transformações, vai produzir um tumor, no decorrer dos anos, ele vai causar sintomas de ou de obstrução ou de irritação. Vai diminuir seu jato urinário e ter desconforto, principalmente na micção. Cirurgia direta, porque já estava um pouco avançado o negócio. Mas ele teve que fazer o exame de toque em você e fez o PSA também. Exatamente, ele já fez o exame de toque, já fez o PSA, mas no toque, ali ele já viu que, cara, cirurgia. Apesar do tamanho, os exames mostraram que era um tumor benigno, sem maiores complicações. A hipótese de câncer foi descartada. Mesmo assim, ele teve que fazer uma cirurgia delicada para retirar o tumor, sem comprometer as funções da próstata. Um certo dia, o senhor Adalto estava conversando com um amigo médico, quando esse amigo entrou no assunto polêmico, se Adalto já tinha feito o exame de toque. Perguntou como eu me encontrava com esses exames. Eu digo, eu não tenho feito. Ele disse assim, vai no meu consultório. Eu fui lá, ele fez o toque e verificou que realmente estava com um probleminha. O amigo médico logo percebeu um inchaço na próstata. Daí foram feitas várias biópsias para comprovar a suspeita. E o diagnóstico apontou uma neoplasia maligna. Adalto estava com câncer de próstata. A próstata é uma glândula do tamanho de uma amêndoa, que fica entre a bexiga e o reto, e faz parte do sistema reprodutor do homem. Enquanto os testículos produzem os espermatozoides, a próstata produz o líquido que vai conduzir os espermatozoides, formando então o esperma. O câncer pode aparecer quando as células da próstata começam a sofrer uma mutação com o passar da idade. E essa mutação pode ser causada por fatores genéticos ou por maus hábitos de vida. A doença ainda estava no estágio inicial. E a cirurgia retirou todo o tumor. Me encontro muito bem. Não tenho continência urinária nenhuma. Tenho uma compreensão fantástica da minha esposa, do Cineia. Claro que a parte sexual, essa compreensão é básica, é necessária. O doutor Antônio Matsuda, da Oncologia Clínica Florianópolis, explica que só há uma maneira simples de detectar um tumor na próstata em estágio inicial. O diagnóstico precoce da doença se faz através de exame de toque retal, uma vez por ano, e a dosagem do PSA no sangue, a partir de 50 anos. Ou, em casos onde existe um parente de primeiro grau que desenvolveu câncer de próstata, se antecipa essa avaliação para 40 anos. O câncer de próstata é raro em homens com menos de 40 anos. Na maioria dos casos, a doença aparece entre os 60 e 70 anos de idade. E é bem mais frequente acima dos 80 anos. De acordo com uma pesquisa recente, um em cada seis homens vão desenvolver a doença no Brasil porque não fazem o exame preventivo. Em sadios iniciais, a chance de cura em tratamento cirúrgico ou raterápico supera o 90%, desde que a doença seja localizada. Portanto, quanto antes de se descobrir a doença, maior a chance do paciente ficar curado sem ou com poucos efeitos colaterais. Apoio! 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 Apoio!